Olá, estamos em Belém, Belém é aqui, Belém é aí em sua casa onde você vive. Belém é a terra de Maria, Maria vai a Belém com José para que possa dar à luz o Filho de Deus, que veio nos trazer a verdadeira paz. Maria, a mulher agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. O que fez Maria para que Deus se agradasse dela? Simplesmente Maria foi Maria, Maria foi ela mesma, Maria de Nazaré, Maria a mulher coerente. Sua coerência mostra uma mulher cheia de Deus, cheia porque tinha o coração aberto para que o amor se fizesse morada nela. E Maria cheia de Deus, o amor fazendo morada em seu coração, estando aberto este coração, entrava o amor e da mesma forma saía em direção aos outros. Maria, a mulher do amor que distribuiu para o mundo todo. Maria, junto de seu Filho Jesus, nos distribui o amor para que nós, a seu exemplo, abramos nosso coração e o distribuamos. Belém é aqui, Belém é aí, Belém é o lugar para distribuirmos o verdadeiro amor. Querido Padre Mauro, paz e bem, sempre que se aproxima o Natal, eu me lembro de uma experiência muito forte que eu vivi alguns anos atrás, no dia 24 de dezembro. Estava eu na minha cidade de Natal, de férias, lá em Santa Catarina, na cidade de Lages, pronto para entrar na igreja e começar a missa. Estava paramentado na porta da igreja, recebendo o povo. Eis que se aproxima um menininho, provavelmente uns oito, nove anos, ficou ali do meu lado. Primeiro ele perguntou assim, você é padre de verdade? Eu achei interessante e respondi, sim, eu sou padre de verdade. E ele ficou ali do meu lado, começamos a conversar e eu lhe perguntei, e como está o Natal na sua casa? O Papai Noel já passou? Vai ganhar algum brinquedinho, algum presente, algum chocolate? Ele fechou o rosto com um ar de profunda tristeza e disse, não, Frei. A minha mãe nos disse que este ano nós não vamos poder ganhar nada. A situação lá em casa está difícil e nem um chocolatinho ela vai conseguir comprar. Aquele momento mexeu com o meu coração e, ao mesmo tempo, ouvi um caminhão com o Papai Noel em cima e as pessoas que costumam fazer isso passando e jogando doces, jogando balas e chocolates para as crianças que estavam pela rua. Claro, o menininho que estava ao meu lado, ao avistar o Papai Noel em cima daquele caminhão, saiu correndo e foi também pegar os doces que, com alegria, ele recolheu e trouxe. Veio novamente para perto de mim, na porta da igreja, e a maior surpresa, o grande sentido do Natal. Aquele menininho que não tinha nada, que ganhou aqueles poucos chocolates jogados pelo Papai Noel do alto daquele caminhão, pegou o seu chocolate e disse, Frei, pegue alguns para você também. O gesto dele já me comoveu profundamente. Eu agradeci, peguei uma balinha, começou a missa, entrei na igreja e, no meio da missa de Natal, vigília de Natal, eu contei isso para as pessoas que estavam naquela comunidade pobre e simples. Eu disse, olha, hoje para mim o nascimento de Jesus já aconteceu. O verdadeiro espírito de Natal já veio através de uma criança. E apontei, eu disse, esse menino que estava ali, ele ganhou alguns poucos chocolates e doces do Papai Noel e a primeira coisa que ele fez foi dividir comigo. Para minha surpresa e alegria, outras pessoas da igreja também começaram a se levantar e dizer, Frei, ele entrou correndo aqui na igreja e também me deu um chocolate. Frei, ele também me deu um doce. Frei, ele também dividiu comigo. Isso para mim é o verdadeiro sentido do Natal. O amor que enche o coração, que torna esse coração mais solidário e capaz de dividir, de partilhar e de contagiar a todos com esse grande coração. Aquele menininho nunca mais saiu da minha cabeça. O presente mais bonito que eu ganhei foi aquele chocolatinho. O presente mais importante que eu levei daquele Natal e que compartilho com vocês nesse dia é o espírito de solidariedade, a paz e o amor no coração. Que Deus abençoe a você com um feliz e abençoado Natal. Paz e bem. Paz e bem.